Para quem não tem o BMW iZ300, Export ano 1957 pode o adquirir no leilão, mas o lance inicial é de 50 mil créditos. Então, a melhor alternativa é comprar na concessionária por 45 mil créditos. Faça uma configuração rápida para atingir uma velocidade maior e vamos lá para o desafio. Faça uma configuração rápida para atingir uma velocidade maior e vamos lá. Faça uma configuração rápida para atingir uma velocidade maior e vamos lá. Faça uma configuração rápida para atingir uma velocidade maior e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em 400 metros, curva à direita. Recalculando a rota, curva à esquerda. Você chegou ao destino. Espero que este guia tenha sido útil. Se foi, mostre seu carinho dando aquele like. Feliz ano novo e muito obrigado por acompanhar.